A Floresta A Floresta parece viva com os sons do massacre e menos viva para os infelizes que não sobreviverão hoje. Não é mais finhão que ele chegou agora, não é? O vilão muito azarado é o primeiro a encontrar nossos heróis. A Floresta parece ser verdade. A Floresta parece ser verdade. Funcionário merece uma khabatia. No objetivo. Você não pode me zoar pelo exterior, não vou fornecer você ideia. A Floresta parece ser verdade. A Floresta parece ser verdade. Achei que entrou ao fim, é patético. Um destino pior que a desintegração para os heróis. Quem diria que os heróis fossem tão impiedosos? Achei que os heróis fossem tão impiedosos. Achei que os heróis fossem tão impiedosos. Acabem com eles! Um ponto para o pessoal do bem. Estou com um mau pressentimento sobre isso. Achei que os heróis fossem tão impiedosos. Você não é, Zan. Você é um bosta. Siga-me. Todos nós vamos voltar para casa. Achei que os heróis fossem tão impiedosos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cota de inimigos mortos cruelmente 50% Você nunca devia levar as portas Você sou um estágio Surpresa Você é um monstro Diante de você não vai sobrar a minha mão Eu acabei com ele Se fosse um sorte, o Mestre Wind não seria Eu acabei com ele A Sinal de você Agora A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.